Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 16 de fevereiro, dia de Santo Onésimo. Santo Onésimo era frígio de nascimento, escravo de Filemon, uma pessoa de destaque na cidade de Colosso, convertido a fé por São Paulo. Tendo furtado a seu mestre e sendo obrigado a fugir, providencialmente deparou-se com São Paulo, então preso por causa da fé em Roma. Aí, o apóstolo o converteu e batizou, e o enviou com sua carta canônica de recomendação a Filemon, por quem Onésimo foi perdoado, posto em liberdade, e enviado de volta ao seu pai espiritual, ao qual depois serviu fielmente. O apóstolo fez dele, junto a Tíquico, o portador da carta aos Colossenses, e depois, como testemunham São Jerônimo e outros santos padres, pregador do Evangelho e bispo, foi coroado com martírio sob a perseguição de Domiciano, no ano de 95. Santo Onésimo, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são São Pânfilo, Santo Albino Amarilha, Santa Juliana, São Jeremias, e Santa Felipa Mareri.